Então, Aida, uma pergunta de uma das seguidoras que eu achei muito interessante. Como pais podem ajudar seus filhos a desenvolverem uma autoestima elevada? Gostei dessa pergunta, né? Essa pergunta é fundamental. Não é como os pais, esse é o papel dos pais, né? Uma tarefa dos pais é formar basicamente um ego saudável com a criança. Então, vários itens. Primeiro, você ser recebido na gravidez. Os primeiros três meses da gravidez, eu já falei disso aqui, a criança é sensorial, o feto é sensorial. Ele está recebendo sensorialmente se ele é recebido ou não recebido. Depois vem a segunda fase, a terceira fase. Então, a gravidez já é o início de formar um ego saudável. O parto, aí a gente já sabe as etapas de parto. A psicologia, eu estou gostando. Aliás, o Groff tem esse trabalho muito bem feito e é maravilhoso. E tem marcas profundas no parto de uma criança. A criança é sensorial. Não adianta você ficar assim, ó, que bonitinho, ele lá e eu cá, né? Eu tinha uma pessoa que tinha um filho que, quando ele chegava, ela falava assim, ah, que gracinha, a mamãe gosta tanto de você. Quando ele vinha correndo para ela, ela tirava o corpo. Eu não recebo esse filho. O filho precisa do corpo. A primeira etapa da criação de um filho para um ego saudável e com uma autoestima elevada é o corpo. É o corpo do pai, é o corpo da mãe. É estar em contato total com o corpo. Essa troca energética entre eles. E depois a compreensão das etapas de desenvolvimento da criança. Tudo isso tem bibliografias mis hoje em dia. A coisa que mais a psicologia estudou é o desenvolvimento infantil, que, aliás, eu acho que todo cara que está formando em psicologia como você, ela tem a obrigação de passar um estágio numa escola de crianças pequenas. É onde ele vai aprender muito. Eu sou muito agradecida a meus filhos, em primeiro lugar, porque foram eles que me despertaram. A maravilha que é uma criança engolindo o mundo e se tornando uma pessoa. E tudo o que eu estudei e trabalhei com crianças pequenas, anos de barca d'alba, de via magia, foram, assim, fundamentais na minha formação psicológica, vamos dizer assim, para trabalhar com as pessoas. Por quê? Porque as etapas têm que ser bastante respeitadas. Coisa que a gente hoje é só querer estudar, ler qualquer orientação de livro infantil, de pai para filho. Você tem tudo hoje. Você só não faz se não quiser. Então, a autoestima depende de eu lhe reconhecer, incluir na minha vida realmente, não é só fazer as coisas certinhas, mas, principalmente, lhe incluir como pessoa na minha vida, reconhecer, lhe amar. Não é ficar elogiando, não. É trabalhar, sim, em cada etapa. Limite é uma coisa fundamental no crescimento egoico. Sem limite não se forma a ego. Uma pessoa sem limite é doente mental. Então, nós temos que perceber o seguinte, a responsabilidade dos pais, fundamentalmente, é formar erros saudáveis. Um ego saudável é onde eu tenho uma autoestima, nem colocar incensando demais, nem não tomando conhecimento, e nem rechafando também. É muito triste. Eu trabalho procurando a criança perdida há 40 anos, com uma técnica muito específica. O Gabriel é muito triste. os lares e o que se faz com as crianças. Estragos irreversíveis, não é, Isa, também? Como? Estragos, muitas vezes, irreversíveis. Não. Nada é irreversível. Essa é a maravilha do ser humano. São trilhões de células nervosas. nada é irreversível. A não ser que a pessoa fique psicótica mesmo. Você não tem o que... A não ser contenção da psicose. Mas se a pessoa não é psicótica, nada é irreversível para um ser humano. Eu tenho uma frase que o povo do Ceará, quando eu dava aula lá, eu falei essa frase, eles tomaram como slogan, eles têm cadernos, xícaras, todos os caminhos podem ser refeitos. E eu acredito nisso. Eu acredito que a minha vida foi assim, e eu acompanho milhares de pessoas, como eu já acompanhei, todos os caminhos podem ser refeitos. u.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. Obrigado.